Bom dia galera, Antônio na área, tudo bem? Estamos aqui na área da represa, vamos dar um mergulhinho, não esquece pessoal, se inscreva, compartilhe, tá bom? Pra dar uma força aí pro canal, pô, é de graça, é isso aí, vamos me acompanhar, vou dar um mergulhinho, atravessar a represinha aí, ó, molezinha, não é não? Se tiver alguém que quiser vir dar um mergulho comigo aí, pode chegar, só agenda antes, viu? Não é não? Pra gente poder dar uma nadadinha aí, quero que vocês me acompanhem, tá bom? Aí ó, aqui ó, fundo do terreno aqui que eu tenho, a chácara aqui no Alipurã, ó, mostrar um pouquinho pra vocês Aí ó, aqui no bairro São Vicente, que legal, ó, aqui eu tenho um poço, ó, já tá ligado ali, ó, deixa eu mostrar pra vocês Tá ligado, ó, tá mandando água lá pra cima, ó, eu fiz um poço, ó Aí, ó o barulhão dele, isso aí, fiz esse poço aí, aqui eu fiz um portão, ó, cerquei tudo, ó, que legal, pessoal, deu uma limpada aqui embaixo esses dias Ó, fiz um balanço, ó, fiz um balanço, aí como ficou, ó, tá no toque, ó, aí o balancinho, ó, não é não? Vou lá do outro lado lá, ó, meu amigo tá lá Quero que vocês me acompanhem, tá bom? É isso aí, vou dar uma segurada e daqui a pouco retorno Aí, pessoal, vamos lá do outro lado lá agora, lá, ó Tchau, 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 tchau deixa eu amarro aqui que eu esqueci de esqueci de prender aqui o shot está caindo isso aí pessoal não esquece aí dá trabalho fazer os vídeos deixa eu amarro aqui esqueci de amarrar meu shot cansa viu aí represão é da hora pessoal top né olha lá caixa do container caixa d'água caminho lá do outro lado aqui 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 ruim aqui ae ae aqui ae ah ae e ae Da hora! Cansa meu! É mais rápido! É mais rápido! Da hora! Os caras estão pescando! Que da hora! Top! Caramba! Cansa velho! Da hora! É isso aí galera! Não esquece hein! Deixa o like! Se inscreva! Compartilhe! Beleza? Se tiver alguém quiser vir nadar comigo! Só deixar nos comentários aí! A gente marca a agenda! Pode vir! É isso aí! Olha meu amigo ali! Olha que da hora! Represiona! Depois nós vamos continuar! Vamos atravessar de volta! É isso aí! Salve galera! Tá aqui ó! Aqui é do meu amigo! Da hora! Aqui tem uma piscininha! Olha que da hora! Piscininha! Pá! Trouxe aqui ó! Que mariporão! Que legal! Entendeu? Ó! Meu amigão aqui ó! Trouxe aqui ó! Na casa dele! Tá aqui ó! Aí ó! Tá! O Pá! Que sininha dele! Olha o barracão dele! Que da hora pessoal! Deixa eu mostrar! Bom! Porque eu gostei! Aí ó! Olha o barracão dele! Que da hora! Ó! Ele tocou as músicas! É roqueiro! Monstro! Aí ó! Que da hora ó! Bem aconchegante ó! Simplesinha! Mas aconchegante! Do jeito que ele quis fazer ó! Olha o Pombinha! Olha o Pombinha! Ela voando ó! Que da hora! Que legal! Top ó! É! Da hora! Da hora pessoal! Isso mesmo! Aqui ó! Top! Que legal ó! Bora aqui ó! Tem uma Rocinha aqui ó! Vou mostrar pra vocês aqui! Aí ó! Aí que da hora! Aqui ó! Pézinho de maracujá ó! Olha os maracujázinho aqui no esquema ó! Aí! Da hora! É isso aí pessoal! Gostou do... Se você gostou do vídeo né! Deixa o joinha aí pô! Né! Pra dar uma fortalecida no canal! Tá bom! Firmeza! Agora eu vou mostrar mais! Galera! Tá aqui na casa do meu amigo! Aí ele tava mostrando! Tá vendo os móveis dele aí! Dá uma olhada aqui! O fogão de 100 anos funcionando ó! Se liga! Que fogão da hora ó! Top ó! Funcionando! Da hora! E ele tá mostrando pra mim ó! Aqui ó! Se liga! Ferro de passar roupa ó! Também ó! Tudo antigo ó! Máquina... Máquina de costura ó! Tudo antigo ó! Ó! Aqui ó! Pra moer ó! Aqui não! Aqui é o que? Um moedor ou não? Uma prensa? Moedor! Moedor ó! Tudo antigão! Esse aqui é a moedona! Ó! Moedora! Tudo dá! Tudo tem 100 anos aí mais ou menos! Esse é português né! É uma peça portuguesa! Ó lá! Peça portuguesa ó! Aí sai aqui ó! Ó! Que da hora ó! Top! É o chavador pô! Top ó! Viu aí pessoal! Da hora mano! Gostei irmão! Top! 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 Top os bagulhos! Gostei dessa máquina aqui de costura ó! Da hora! Gostei! Gostei! Aqui ó! Que ele tem aqui também ó! Vi ó! Ele falou que isso daqui é quando ele arruma as namoradas ele já amarra! É aqui ó! Algema! Ó! Chicote ó! Cabresta! Cabresta ó! Ai que da hora! Top! 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 É isso aí pessoal! Firmeza! Vou ficando por aqui! Não vou mandar mais! Se eu ver alguma coisa que interessa eu dou um alô pra vocês! Aí ó! Coralina ó! Coral! Firmeza coral! Vamos voltar lá! Da hora! Vamos voltar lá! Aqui pro outro lado! Temer já fica mais queira! Tomei! É isso aí! O que? Tá! Calvi! Tomei! 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 salve, isso aí galera, estamos atravessando a represa olha lá que dava que domina Da hora É isso aí pessoal Não esquece hein, se inscreva Compartilho Estamos no meio da represa Estamos indo e voltando Isso aí Da hora É isso aí galera Estamos aqui Vamos atravessar a represa Esse lugar top Da hora pessoal Aí Balancinho Balanço Dá balanço aqui Eu que fiz balanço aqui Dá balanço aqui Da hora não é Isso aí Uhul Top Viu Aí ó Balancinho Fabricação própria Fabricação própria Aqui eu peduro a rede Com as cadeirinhas Depois eu vou fazer a filmagem Pra vocês verem Da hora Aí ó Portãozão Eu que fiz Daqui a pouco Vai ficar bom É isso aí Até daqui a pouco Tchau Tchau Tchau